Beleza, estou passando aqui para ensinar para vocês como é que vocês podem ajustar a escala de capacete. Esse capacete aqui imprimia uns dois meses atrás, foi um arquivo que eu peguei no Thingiverse, é um arquivo impresso em 100%, e meu segundo capacete foi esse, não sei se podem ver, esse aqui é menor do que esse, ele fica flutuando na minha cabeça, esse aqui fica perfeito, ajuste perfeito, e vou mostrar para vocês como é que eu fiz, qual é o processo que eu utilizei, e uma vez que você tiver seguido o meu tutorial, você vai imprimir qualquer tipo de capacete, na escala perfeita para ajustar a sua cabeça, se você quiser um pouco maior para colocar a parte eletrônica, motores. E aí pessoal, um close aqui mais próximo, só para mostrar para vocês a diferença de tamanho entre o 100% e os outros dois feitos com a escala ajustada para a minha cabeça. Eu estou aqui no computador agora, antes de mais nada, por mal pelo barulho aqui no fundo, eu estou imprimindo uma peça aqui. A primeira coisa que eu quero deixar claro com esse vídeo é que a intenção não é te dar uma forma de medir a sua cabeça, a questão não é essa. Esse vídeo é um pouco mais, entre aspas, avançado, você vai ter condições de, entre aspas, de novo, modelar a sua cabeça em 3D, tá? Para qualquer projeto que você tiver, seja capacete, seja máscara, seja um visor, alguma coisa nesse sentido, você vai ter uma versão bem fiel das medidas da sua cabeça, e vai te ajudar bastante no momento em projetar suas peças, então fique ligado. Primeira coisa que a gente vai precisar aqui, então, passo 1, você precisa imprimir isso aqui, acho que vocês já devem ter visto essas pinças, né? Elas são bem populares aqui, você vai precisar dessas pinças, eu vou deixar todos os links de tudo que eu mostrar aqui nesse vídeo, na descrição do vídeo, e se você tiver uma impressora grande, imprime essa primeira aqui do Uncle Jesse, agora, se você tiver uma Ender 3, uma impressora menorzinha, tem esse outro link que eu vou deixar também na descrição, para impressoras menores, tá? Então, ele já vem quebrado aqui, foi exatamente aqui que eu imprimi. Eu imprimi essa versão, porque no momento em que eu comecei a projetar o... projetar não, imprimi o Marker E5, a minha armadura, eu imprimi essa aqui, eu só tinha uma Ender 3, então, esse foi o modelo que eu utilizei, tá? Esse é o primeiro passo, então, você vai lá, imprime essa peça, e reserva ela, para que a gente vai precisar utilizar depois. Segundo passo será, você baixar o Blender. Bom, se você está trabalhando com impressão em 3D, você necessariamente precisa de algum software 3D, porque às vezes você precisa projetar alguma coisa, modificar um STL, alguma coisa nesse sentido. Então, se você não conhece, é bom já se familiarizar com isso, tá? Você vai baixar, deixa eu voltar aqui, você vai baixar o Blender, aí vai ter uma telinha igual a essa aqui, você vai fazer a instalação, tá? Bem simplesinho. Passo 2, seria, deixa eu mover isso para cá, você baixar o Face Builder da Kintools. Vou deixar todos os links aqui abaixo, não se preocupa com isso aqui, não precisa se preocupar em copiar isso aqui agora, não. Tá, enquanto está instalando aqui o Blender, eu vou pausar o vídeo aqui e volto em seguida. Bom, pessoal, vamos lá. Agora, com o Blender aberto, nós vamos em Edit, Preferences, Add-ons, aí nós vamos clicar no botão Install, vamos para a pasta Download, aí você vê aqui, depois de ter baixado esse ZIP File, esses arquivos ZIP aqui, você clica nele, espera um pouquinho, pronto, está habilitado, depois que você clicar nesse checkbox aqui, fecha, agora você pode ver se tem aqui essa aba Face Builder, vamos lá, Install Core Library, vamos ver aqui, marcar esse checkbox, Install Online, Latest Stable, ok, como você pode ver aqui, nós temos 30 dias para utilizar essa ferramenta, tá, está no modo Trial aqui, por enquanto, então, vamos lá, sem perder tempo, próximo passo, próximo passo seria você pegar a sua câmera, coloca a sua câmera em uma posição fixa, aí o que você vai fazer, se você tiver uma pessoa para te ajudar e começar a tirar as fotos para você, melhor ainda, tá, na realidade, a não ser que você tenha um controle remoto, isso aí você pode, pode fazer sozinho, caso você não tenha um controle remoto, você vai pedir para alguém tirar as fotos para você, então você vai ficar em frente à câmera, tira a primeira foto, coloca a câmera na altura dos seus olhos, tira a primeira foto, aí você, de preferência na cadeira giratória, tá pessoal, aí você vira um pouco, tira outra foto, vira um pouco, tira outra foto, e assim sucessivamente até você ter pelo menos umas 7 fotos, tá, no meu caso, eu utilizei 10 fotos, foi o número que eu encontrei melhor para mim aqui, depois disso, você copia as fotos para o seu computador, aí você vem aqui no Blender, vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao tutorial, bom pessoal, aí nós vamos clicar aqui, nesse ícone da cena, propriedades da cena, unidades, tá, você abre a unidade aqui, certifique-se que aqui o sistema de unidades seria o métrico, a escala da unidade, vamos colocar 0.001, e vamos definir aqui o comprimento para milímetros, ok, então, outra procuração que a gente precisa alterar seria essa, vem aqui nessa, nessa aba View, coloca aqui para finalizar em 10 mil, tá ótimo, feito isso, o seu Blender vai estar configurado para milímetros, tá, isso é importante, porque a gente está trabalhando com essa escala menorzinha, aí nós vamos clicar aqui, criar uma nova cabeça, você pode ver, foi adicionada uma nova cabeça aqui, vamos adicionar as imagens então, aí nós vamos selecionar todas elas, tá, abrir, espera um pouquinho, e vai carregar essas imagens, aí você pode perceber aqui, que foram criadas algumas câmeras, tá, uma câmera para cada uma dessas imagens que a gente colocou aqui, não mexe nessas câmeras, aí você vai, primeiramente, você vai clicar na primeira imagem aqui, aí você pode até dar um zoom aqui, eu até, até fiz algumas, algumas marcações aqui no meu rosto, na hora de tirar a foto, só para me ajudar a posicionar melhor, tá, é meio que opcional você fazer isso, aí vamos lá, a primeira coisa que você vai precisar fazer, deixa eu dar um zoom aqui bem, como você pode ver aqui, em azul, tem essa malha aqui, da, do nosso modelo, né, da cabeça de modelo, então você vai, eu gosto de iniciar pelo nariz, então você clica no nariz, na ponta do nariz, e arrasta, com a posição, mais ou menos próxima, da ponta do seu nariz na foto, tá, os três primeiros cliques, que você der aqui, arrastar, vai ser para posicionar, um modelo, de acordo com a sua foto, aí você vai, a partir daí, qualquer movimento que você fizer, qualquer clique que você der, vai começar a fazer um ajuste, mais preciso com relação à perspectiva, tá, então vamos lá, deixa eu, opa, se acontecer isso aqui, é porque você pressionou, provavelmente, o botão do meio aqui, você clica de novo, em vez de mexer na câmera, vai voltar ao normal, tá, fica na imagem que você começou a editar, então vamos lá, aqui o blender, sempre que você for arrastar a imagem, pressiona shift, vai com o botão do meio do mouse, você pode arrastar, tá, então aqui eu vou pegar, bem o cantinho aqui do olho, e vou posicionar, de acordo com o canto do olho, aqui na foto, aí vamos pegar aqui, por exemplo, o canto do outro olho aqui, por que não, beleza, tá, eu já dei os meus três primeiros cliques, e como você pode ver aqui, ó, o botão esquerdo, você cria um pino, tá, botão direito, você deleta esse pino, se você clicar com o botão direito aqui, você vai excluir esse pino, e se você pressionar o tab, você vai mostrar, e, esconder, a malha da cabeça, tá bom, então é basicamente isso, nesse primeiro momento aqui, se você viu, que, tá favorável, ficou, mais ou menos, na posição que você quer, você pode mudar, é, para a próxima imagem, mas no meu caso aqui, eu ainda não gostei desse resultado não, então, tem algumas coisas para ajustar aqui, por exemplo, eu vou pegar o canto da boca aqui, vamos mexer, e vou tentar ajustar aqui, o máximo, o canto da boca aqui na foto, tá bom, aí você começa, a fazer esses ajustes mais finos aqui, vou pegar aqui, o lobo da orelha, e ajustar também na posição melhor, aí você começa a fazer isso, até que você tenha um resultado aí, satisfatório, de acordo com a imagem que você está trabalhando, tá, beleza, como você pode ver, começa a deformar, o modelo da cabeça, de acordo com o seu rosto, tá, então beleza, aí você vai fazer nisso, vamos lá para a próxima imagem, da mesma forma, os três primeiros pontos, posiciona, vamos pegar esse ponto do olho aqui, vamos arrastar para cá, ok, não assusta não, vai ficar meio torto assim, mas à medida que você for arrastando, você vai pegando o jeito aqui, ele vai posicionando, onde ele precisa ser posicionado, esse aqui foi o terceiro ponto, se vocês notaram, aí pessoal, vocês vão mexendo aqui, vão ajustando, eu não vou, esse vídeo vai ficar muito longo, se eu for concluir isso aqui, então, assim que você concluir todos os ajustes, para todas as imagens, se você estiver tranquilo, se estiver satisfeito com o resultado, você vai obter um cara estranho, igual esse aqui, aí você vai ter o botão de criar uma textura, ele vai fazer com base nas imagens, que você informou para a aplicação, vai tentar criar uma textura do seu rosto, clica em criar textura, aí você pode tanto aplicar a textura, ou você pode esconder a textura, quero mostrar rapidamente para vocês aqui, o meu modelo final, essa aqui foi a primeira foto, que a gente viu antes, a segunda, terceira, deixa eu movimentar esse aqui, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, e décima foto, então, para você ver, ficou um negócio muito próximo, das medidas do meu rosto, ficou uma cópia fiel do meu rosto, então vamos lá, bom pessoal, agora com a nossa cabeça aqui modelada, o próximo passo seria, a gente fazer o seguinte, você vai pegar a sua pinça, eu gosto de colocar aqui, logo atrás da orelha, eu seguro aqui, sem fazer pressão, sem ser muito folgado, aí você pega uma régua, e verifica, aqui no meu deu 15.2, tá, 15 centímetros ponto 2, então são 152 milímetros, então a gente vai, é, deixar a nota disso, tá, a gente anota, 152 milímetros, aí você vem aqui, na mesma posição, que você mediu a sua cabeça, você vê aqui nessa ferramenta, de medição, e mede, aqui o seu, a sua cabeça, então deu aqui 0.152, então assim, a gente só precisa redimensionar, essa cabeça agora, o que eu gosto de fazer, eu vou criar um objeto aqui, e eu vou criar um cubo, aí o cubo vai ficar aqui na frente de tudo, você vai com o botão do meio aqui, você vai dando um zoom até você poder ver o cubo, aí então você vê aqui na aba item, ela tem 2 mil milímetros, então nós vamos colocar, 152 milímetros, certo, vou colocar 152 milímetros para tudo aqui, deixa eu ver, 152 para cá, 152 para cá, aí o que eu vou fazer, eu vou na realidade, o Z aqui, eu vou colocar, 2 milímetros só, o Z, X, eu vou deixar 152, não tem problema, aí eu vou lá, vou mover, essa seta aqui, se você não tiver, se você não tiver mostrando essa seta, você vem aqui, e marca aqui em Move, então você habilita essa opção, caso, você também tem outra forma, você pressiona G, e você movimenta G e X, você vai movimentar aqui no eixo X, então se você pressionar G e X, você movimenta só no eixo X, vamos lá de novo, G e X, Ups, X, deixa mais ou menos aqui, tá, então vamos lá, vamos dar um zoom aqui, arrastando, como você pode ver, nossa cabeça aqui está bem pequena, aí o que eu gosto de fazer, eu gosto de pressionar Shift D, aí eu pressiono Enter, o que que isso acabou de fazer, acabei de, eu vou pressionar G de novo, G e X, acabei de criar uma cópia, tá, eu vou trabalhar nessa cópia, tá, o que que nós vamos fazer aqui, movimentar essa cabeça para cá, movimenta lá para cima, que ela está bem pequenininha, só para você ter uma noção aqui, que essa, esse é o cubo que nós criamos, essa parte branca aqui, aí você pode pressionar S, com a cabeça selecionada, você pressiona S, e movimento o mouse, então você pode ver aqui, eu estou redimensionando a cabeça, pressionando S, vou diminuir só um pouquinho, tá ótimo, então eu vou até pegar esse objeto aqui, desculpa, eu vou deletar ele, agora vamos medir de novo, então desse ponto aqui, onde eu medi na minha cabeça, até aqui, 152 milímetros, então assim, está bem próximo daquilo que eu, que eu estava esperando, tá, e eu não me preocupo com o restante das medidas, por quê? Como as 10 fotos que eu utilizei aqui, elas estão bem proporcionais, são fotos reais no meu rosto, então, isso aqui está exatamente, na proporção da minha cabeça, então eu não vou preocupar mais, com outras medidas aqui não, então eu vou utilizar isso aqui, então, para vocês terem uma ideia, essa ferramenta foi utilizada uma vez só, nesse método que eu estou mostrando aqui para vocês, e é isso, agora, tendo feito isso, com a nossa cabeça modelada, nas dimensões reais, o que a gente pode fazer? Eu vou ocultar essa cabeça, e vou mostrar para vocês aqui, algumas utilizações que eu fiz, no início desse vídeo, eu mostrei um capacete, que eu imprimi, esse capacete que eu imprimi, está em uma escala de 91.4%, em relação ao modelo original, que eu baixei do Thingiverse, então, como você pode ver aqui, eu consegui reduzir esse capacete, esses 91%, até que eu pudesse ver, aqui a linha da minha cabeça, então, como você pode ver, ele fica bem justo aqui, a minha cabeça, e eu não me preocupei muito com o nariz aqui, porque meu nariz é bem grande, é flexível, então, eu quis ter esse capacete, o mais próximo, do tamanho da minha cabeça, então, a orelha também, incomoda um pouco, vou ser sincero para vocês, o fato de eu ter deixado, essa orelha aqui, um pouco, pressionada, pressionada, não é muito legal não, eu ajustaria esse capacete aqui, para pelo menos uns 93%, para ficar mais confortável, mas é isso, basicamente, esse é o resultado que você pode chegar, fazendo isso, por exemplo, máscaras, peguei essa máscara aqui, só para você ter uma noção, você pode modificar a máscara, para encaixar exatamente, no seu rosto, dessa forma, você faz, uma impressão, mais fiel, às suas características, né, então, essa é a beleza, de você ter a sua cabeça, dimensionada, né, o outro capacete, que eu mostrei para vocês, está aqui, mais uma vez, não preocupando muito com a orelha, dessa vez, preocupando um pouco com o nariz, porque o outro, estava me incomodando, por mais que meu nariz, seja flexível, incomoda um pouco também, mas esse aqui ficou, bem mais, confortável, só com relação ao nariz, bom pessoal, que mais que eu poderia falar para vocês, tem uma outra versão aqui, que eu baixei, deixa eu ver se, tá, esse aqui é uma versão do marketing 5, do marketing 85, né, uma versão gratuita do, do Thingiverse também, então, para você, para vocês verem aí, esse é o nível de detalhe, que você pode chegar, é, seguindo esse método, que eu utilizo aqui, para redimensionar, capacetes, máscaras, qualquer coisa, que você, precisar fazer, levando em consideração, as suas, características físicas, pelo menos do seu rosto, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado, vocês tenham gostado, me deem mais ideias aí, de vídeo, manda pergunta, aquilo que eu puder responder, aquilo que eu tiver conhecimento, e achar que é válido, para a comunidade, eu estou disposto, a fazer um vídeo e publicar, beleza? Bom, então é isso, até o próximo vídeo, aquele abraço! e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho